Grilário 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 Na rádio és o maior Entre grilos e grilas a audiência crescia E formavam-se filas junto à telefonia Para ouvir seu cantar, para ouvir seu gringui Estavam sempre a chegar, coisa igual nunca vi Só uma coisa faltou na sua bela carreira Vir a ser locutor numa rádio estrangeira Grilário, grilário, diz-me lá qual é o horário em que tu vais transmitir Grilário, grilário, o teu programa diário todos nós queremos ouvir Grilário, grilário, deves ter um bom salário por seres tão bom do cotor Grilário, grilário, tu não tens adversário Grilário, grilário, na rádio és o maior Grilário, grilário, diz-me lá qual é o horário em que tu vais transmitir Grilário, grilário, o teu programa diário todos nós queremos ouvir Grilário, grilário, deves ter um bom salário por seres tão bom do cotor Grilário, 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 tu não tens adversário Grilário, grilário, minha rádio és o maior Grilário, 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 o teu programa diário Grilário, 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 o teu programa diário